Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu jardim. Mais um vídeo de replantio, pessoal. Ó, tô com bastante mudinhas de bebezinhos de orquídea, ó. Olha que gracinha. Essa aqui é bebezinho de Faleanópolis. Essa aqui é mudinha da orquídea sapatinho. Olha que gracinha, gente. Essa muda aqui até, ó, tem mais de uma muda e um pezinho só, ó. Então, mais três, quatro mudinhas aqui, ó. Olha que gracinha. Essa é orquídea sapatinho, ó. Ó, várias mudinhas. Aí eu vou plantar aqui, pessoal, ó, na sapucaia. Pra quem não conhece, ó, nós conseguimos aqui perto. Então, pra começar, gente, ó. Fazer um... Uma caminha de esfagno, ó, no fundo. Mas só um pouquinho, tá? Só pra reter um pouquinho a umidade aqui. Eu não gosto de colocar muito pra poder não ficar encharcada a orquídea, né? Nem pode. A água tem que vazar aqui e descer. Então, eu vou colocar só um pouco do lado. O fundo eu vou deixar descoberto pra poder vazar a água. Carvão. Um pouco de substrato pra orquídea, que também já tem carvão e casquinha de pinos. Eu vou coplar a orquídea aqui, ó. Vou ver a frente dela. Muito bonitinho, pessoal, essa orquídea sapatinho. Colocando aqui pra completar. Vai alternando, ó. Um pouquinho de carvão. Um pouquinho desse aqui, que tem casquinha de pinos. Tá vendo que eu deixei ela bem em pé, ó. Eu só completei mesmo as raízes, tá? Só cobri as raízes. Essa parte aqui do bulbuzinho dela eu não cubro, não. Tá bom? Agora, com o alicate aqui de porta, ó, tem que virar. Fazer uma voltinha assim, ó. Ver mais ou menos o tamanho. Ver mais ou menos a mesma altura, ó. Faz uma viradinha. E vamos colocar os furinhos aqui do lado, ó. Vem aqui, ó. Dá uma viradinha pra dentro. Vem aqui, ó. Puxa ele. 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, gente, ó, vocês firmam bem assim, ó, pro vegetal não ficar balançando, tá? Porque eles não gostam. Eu optei por não colocar tutor, tá bom? Porque eu achei que ficou bem rústico, bem bonito assim. Olha que bonito que fica, gente. Aí vocês podem fazer com qualquer tipo de orquídea, tá, gente? Ó, aí eu coloquei aquele araminho de três pontas, ó. Olha como ficou bacana. Bem legal, né? Aí eu fiz uma de bebezinha de falianópolis aqui também, ó, pra vocês verem. Deu uma paradinha no vídeo pra não... Não fiz mostrando com vocês pro vídeo não ficar muito longo, mas sem mistério, tá, gente? Foi do jeito que eu montei aqui. Bom? Olha que bacana. Sapucaio. Fala aí pra mim se na região de vocês tem essa sapucaio aqui, ó. Tem umas bem maiores, tá, gente? Eu tô atrás de umas bem maiores pra plantar as orquídeas grandes. Essa aqui é mais pra bebezinho, pra orquídea de porte menor. Porque essas aqui sapucais aqui são menores. Mas tem umas bem grandonas, bem bonitas, tá? Olha como que fica bem bacana. Aí tem muito bebezinho aqui ainda pra me plantar. Não sei se as sapucais todas vão dar. Mas eu tô com um sapo de sapucaio aqui, ó. As que não der, depois eu vou ver onde que eu vou replantar elas. Porque tem várias opções, né, gente? Olha que linda que ficou essa muda de sapatinho aqui. Olha que coisa mais linda. Aí eu deixei essa opção aqui também pra vocês verem, ó. Eu plantei, achei que ficou bem bacana, bem bonito. Olha que gracinha, gente, ó. No toquinho, ó, de madeira. No toquinho que já tava ali no canto há um tempão, ó. Peguei um bebezinho e só coloquei aqui, tá, gente? Não amarrei nem nada, ó. E ele já ficou firmezinho. Olha que gracinha. Então, gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Não vou plantar os outros com vocês pro vídeo não ficar muito longo. Depois eu vou fazer um vídeo com elas todas penduradinhas pra vocês verem, mostrando. Aí vocês falam aí pra mim se vocês gostaram dessa ideia do sapucaio. Se vocês acharam que ficou bonito, tá bom? Não se esqueçam de curtir o vídeo aí. Quem é apaixonado em orquídea vai gostar dessa ideia. Pessoal, fiquem todos com Deus, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto